Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente, TV Vaqueira está por aqui, pelas feiras de animais de Salgueiro, Pernambuco. O pessoal está por aqui negociando, o pessoal chega aqui bem cedinho, chegam aqui umas 5 horas da manhã e quando o sol começa a esquentar o pessoal começa a ir embora, né? O pessoal tudo por aqui, mais ovelhinha, então é coisa do nosso interior, né? Coisa do nosso sertão, o pessoal vem negociar seus animais, negociar aí atrás. Tem dia que tem porco, tem dia que tem bode, ovelha, nunca vi muita vaca aqui, o pessoal não traz muito não boi não, boi geralmente o pessoal fica lá pelo centro da cidade. Então a gente está aqui dando essa volta, né? Trazendo algumas imagens para todos vocês, mostrando onde funciona a feira de animais aqui de Salgueiro. Essa feira, ela funciona bem pertinho aqui da SEASA, as margens da BR-232. Então é isso gente, eu quero abraçar todos vocês, ó. Isso aqui é ovelha, as ovelhinhas ali, ó, esperando aí negócio. Então é isso, aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando. Cabo Joás, TV Vaqueira. Tchau gente!